É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Stitch, jump Sentado e calado Stitch, jump Sentado e calado Se tem uma coisa Que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa Que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando